Feliz Ano Novo, gente! Hoje eu estou na praia do Bessa, já no final do Bessa, aqui em João Pessoa. Para vocês verem que ainda tem um parque verde antes de chegar ao mar. Os apartamentos são bons, tem restaurante, é porque nós pegamos essa vaga. Mas mais na frente eu acho mais bonito os edifícios, os restaurantes. Mas como eu estou fazendo a minha caminhada devido ao problema de saúde, vim para cá mesmo. Olha o pé de cactus. Então vamos lá, vamos caminhando. Aqui ainda pego essa parte de cactus. O marido já vai lá na frente com as cadeiras. Acabamos de encontrar o guarda-sol, né? Guarda-sol, não guarda-sol. Foi no valor de duzentos reais. Mas é do grande. E o plástico é muito bom. Eu chamo plástico, napa, ou o que eles denominam. Porque nós encontramos mais encontros no carro sul do carro sul. Era bem maneiro. E além de ser maneiro, era pequeno. Então é melhor você investir mais e ter uma durabilidade maior. Então aqui nós estamos indo no mar, calmo. E é isso que eu faço a gente todos os dias. Desde quando eu comecei o tratamento para diabetes e para obesidade. Espero que vocês gostem. Olha só como é lá na frente. Aqui é muito bonito. Gosto demais. Porque o mar não é tão forte para as crianças. Mesmo não vindo com criança, mas já sou de idade. Também preciso de andar, caminhar e entrar no mar mais calmo. Ali está o maridinho. Já apitou as cadeiras. Ele disse que só está faltando agora a barraca de campo. Porque ele não gosta de sol. Eu só sei caminhar de maior mesmo. Quem quiser achar gorda, acho. Quem quiser achar magra, acho. Quem quiser achar nova, acho. O importante é o que eu acho. E não o que os outros vão dizer ou vão pensar. Olha como está a maravilha. Então, por hoje, esse lado que eu estou mostrando para vocês já vai para a praia de Intermares. Que Intermares pertence ao município de Cabedelo. Também temos lá uma praia excelente. E é um pouquinho mais distante da nossa casa. Esse é onde nós estamos. Mas, pelo menos, é mais calmo. Não tem muito pessoal jogando bola. Você não vê ninguém jogando bola. Que é o pior que tem. Você está deitado e vê uma bolada, não é verdade? Então, é isso que eu queria mostrar. Mais uma vez, Maridinho. As cadeiras. Bom dia. Bom início de ano. Feliz ano novo. Beijos. 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 Cleide Rob.